Equipe em Cregueiros Clã, volume 4 Apoio, Celta, Donantinho e Play Multieventos B.J. Souza Oficial Apoio, Celta, Donantinho e Play Multieventos Souza Oficial Apoio, Celta, Donantinho e Play Multieventos Apoio, Celta, Donantinho e Play Multieventos Apoio, Celta, Donantinho e Play Multieventos Equipe em Cregueiros Clã, volume 4 Apoio, Celta, Donantinho e Play Multieventos B.J. Souza Oficial Souza Oficial Apoio, Celta, Donantinho e Play Multieventos Apoio, Celta, Donantinho e Play Multieventos Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Que cê gosta tanto de voar, pega suas coisas aí pra dar Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Tô me amando com você, e com as mentiras que cê fala É o LB, no toque do som, no toque do som Tugato Atração O terror tem nome, viu, bebê? Agora não voltar Agora não voltar Agora não voltar Eu não quero grana, não quero combo, eu não quero coisa nenhuma, só quero bondade DJ Adriano Azevedo O brabo tem nome Azevedo O brabo tem nome Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como bode, vivo pensando besteira de você Sem anúncio, danúcio, patro, na roda, tudo aí Você sabe que eu não vou falar Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como bode, vivo pensando besteira de você Sem anúncio, danúcio, danúcio, patro, na roda, tudo aí Você sabe que eu não vou falar Ela sabe que eu sou desacato, maconheiro nato Teu cabelo não bate na bunda, pode deixar que eu bato Combustão, não só faz marquinha Tucatu, atração Eros, alto-falantes, módulos, módulos Steps on, potência, sem limites Passar gelinho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou Passar gelinho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou Passar gelinho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou Quem tá casado, fique em casa e os solteiros comemora Os solteiros comemora Devota a mão pro alto Quem tá casado, fique em casa e os solteiros comemora 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 É tchau pra quem namora 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 Eu tô no baile, eu tô curtindo o diário de gostosa DJ Adriano Azevedo É tchau pra quem namora 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 Que namora Ele bate no diário que você vai gostar Ele é ruim de mexer, mas eu vou lhe beijar O melhor, melhor tipo de gente pra se apaixonar É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Com talento Passa a noite nesse dia É pior que a pena É pior que a pena Um dia de prazer pra ser de sofrimento É pior que a pena É pior que a pena Um dia de prazer pra ser de sofrimento Tucato Atração Eros Autopalantes Módulos Módulos Stetson Potência sem limites Os melhores sempre buscam o melhor Tucato Atração Agora eu quero ver se você aguentar Tucato Atração Agora eu quero ver se você aguentar Tucato Atração Tucato Atração Tucato Atração Bota a mão na cabeça, meninas Tucato Atração Tucato Atração Agora eu quero ver se você aguentar Tucato Atração Bota a mão na cabeça, meninas Tucato Atração Tucato Atração Tucato Atração Agora eu quero ver se você aguentar Tucato Atração Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Levante a mãozinha, na palma da mão Palma da mão, alô galera Levante a mãozinha, na palma da mão Palma da mão, alô galera DJ Adriano Azevedo Aqui, o Pau Dora Bate a mão e bate pé Essa festança começa ao anoitecer Quero ver o chão tremer Navegar nas emoções Tá todo mundo Tá todo mundo envolvido na polia E o som que contagia Rinho negro e sol e mortes Tá todo mundo envolvido na polia E o som que contagia Rinho negro e sol e mortes Pau Dior E apalucar E apalucar Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé E bate pé E o Pix, nada ainda? Na hora do amor eu incorporo a bailarina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Se você não aprendeu, a Letícia te ensina Bota as duas, mão no chão, bumbum, bumbum, você empina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Ela vai sentar com força, vai sentar, sentar com força Ela vai sentar com força, vai sentar, sentar com força Ela vai sentar com força, sentar, sentar com força Ela vai sentar com força, vai sentar com força Ela vai sentar com força, sentar, sentar com força DJ Adriano Azevedo, o top do Sonto Motivo Na hora do amor eu incorporo a bailarina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cabuda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cabuda pra cima Se você não aprendeu, a Letícia te ensina Bota as duas mãos no chão, cumpum, cumpum você empina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cabuda pra cima Ela vai sentar com força, vai sentar com força Ela vai sentar com força Ela vai sentar com força, ela vai sentar com força Sentar, sentar com força Tucato Atração Eros alto-falantes Módulos, módulos Potência sem limites Qualidade que não se compara Chacar com força, cabuda na facela de negócio Com o último voo Comprocando o bar de gasto Bota o gol Flaque jogou de barra, mulher Flaque caixa do meu morro Flaque na selva do Se você me mantê o seu Os amigos aqui da pele É o PH, é o PH Os amigos aqui da pele Família PH Os amigos aqui da pele Grava, grava da florela No corpo, corpo, completo Ela desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Quando a nossa grava de nada Com o último volo Combrou pra não perder mais tarde Vou dar no cão Pagou de barão, rogou Meu valor É que nasceu para o uso DJ Adriano Azevedo Com o último volo Combrou pra não perder mais tarde Vou dar no cão Pagou de barão, rogou Meu valor É que nasceu para o uso É que nasceu para o uso Os amigos aqui da pele É o PH, é o PH Os amigos aqui da pele É a família PH Os amigos aqui da pele Grava, grava da florela Grava, grava da florela Grava, grava da florela É o corpo, corpo, completo O corpo, corpo, completo Ela desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Aê É o DJ Carlos MT O bar Tucato Atração Cala a boca E escuta o meu som Você quer piques é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Você gosta de ladrão Que faz gozo Chamar e bandir no cabo Você quer piques é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Você gosta de ladrão Que faz gozo Chamar e bandir no cabo Você quer piques é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Você gosta de ladrão Que faz gozo Chamar e bandir no cabo Você quer piques é um presente misterioso Serenar Pra essa seria Todo dia Tá na minha cabeça E no céu Conto as estrelas Lembro do beijos De mel a abelha Tu e eu Fazendo besteira Na mó vibe Longe de problema Sei que você Não é de brincadeira E no fundo Amo a putaria Vai, vai, vai Vem mulher Então me chamar Que eu vou Vai, vai Vem mulher Me chamar DJ Adriano Azevedo Cala a boca Seu bosta E sinta a Bancada Vem mulher Vem mulher Seguro rolo, compreensor, com todo vapor Pra garota bofosunda, mexe, mexe meu amor Você quer, você quer, você quer pesquisar um presente misterioso Que até chegou os conteúdos mais de hoje Você gosta de Lodão que faz coroso Te amar invadir no cabo, você quer, você quer, você quer, você quer, você quer Você quer, você quer, você quer, você quer, você quer, você quer, você quer Em Cregueiros Clã, volume 4. Apoio, Celta, do Nantinho e Play Multieventos. BJ, Souza Oficial. Fiquei, 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 Fiquei Sousa Oficial 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 É o pior que eu tenho, é o pior que eu tenho Um dia de prazer pra ser de sofrimento É o pior que eu tenho, é o pior que eu tenho Um dia de prazer pra ser de sofrimento Tucato Atração Eros Autopalantes Módulos, módulos, Stetson Potência sem limites Os melhores sempre buscam o melhor Agora eu quero ver se você aguenta missão Bota a mão na cabeça, meninas! Agora eu quero ver se você aguenta a pressão Bota a mão na cabeça, meninas Agora eu quero ver se você aguenta a pressão Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Bota a mãozinha, na palma da mão, palma da mão Alô galera, bota a mãozinha, na palma da mão, palma da mão Dê, dê, Adriana Zellendo, aqui o Pau Cora Bota a mão e bate pé Essa bestança começa ao anoitecer Quero ver o chão tremer, navegar nas emoções Tá todo mundo envolvido na polia E o som que contagia Rinho nega e solibotos Alô galera, bate a mão e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E pach Do Catuatra-Som, Serro Largo, Rio Grande do Sul. E o Pix, nada ainda? Na hora do amor eu incorporo a bailarina. Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima. Se você não aprendeu, a Letícia te ensina. Bota as duas mãos no chão, um bumbum você empina. Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima. Ela vai sentar com força, vai sentar com força. Ela vai sentar com força, sentar, sentar com força. Ela vai sentar com força, vai sentar com força. Ela vai sentar com força, sentar, sentar com força. Ela vai sentar com força, vai sentar com força. Ela vai sentar com força, sentar, sentar com força. DJ Adriano Azevedo O top do sonto motivo Na hora do amor eu incorporo a bailarina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cabuda pra cima Se você não aprendeu, a Letícia te ensina Bota as duas mãos no chão, pum 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 você empina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cabuda pra cima Ela vai sentar com força, vai sentar com força Ela vai sentar com força, sentar, sentar com força Ela vai sentar com força, vai sempre sentar com força Ela vai sentar com força, sentar, sentar com força Ela vai sentar com força, vai sempre sentar com força Ela vai sentar com força, sentar, sentar com força Tucato Atração Eros Alto Valandes Módulos, módulos Stetson Potência sem limites Qualidade que não se compara A brilha, a perra, a perra A brilha, a perra, a perra Dava, a trava da parela Dava, a trava da parela Dava, a trava da parela Ela é do corpo, o corpo, o corpo, o corpo Ela é dessa pele Dessa pele Dessa pele Quando a nossa grava de mar Do último volume Vou botar no pé de gastar Voltar no cara DJ Adriano Azevedo DJ Adriano Azevedo O último volume Vou botar no pé de gastar Voltar no cara Voltar no cara Voltar no cara Voltar no cara É que nasceu para o uso Os amigos aqui da pele É o PH É o PH Os amigos aqui da pele A brilha, a perra, a perra Os amigos aqui da pele Dava, a trava da parela Dava, a trava da parela Dava, a trava da parela Ela é do corpo, o corpo, o corpo, o corpo O corpo, o corpo complexo Ela é dessa pele É o chão Desce até o chão Desce até o chão Aê É o DJ Carlos MT O mais bravo Tucato Atração Cala a boca e escuta o meu som Você quer piques? É um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos O mais dezoito Você gosta de ladrão Que faz gozo Chamar e bandido Cabo Você quer piques? É um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos O mais dezoito Você gosta de ladrão Que faz gozo Chamar e bandido Cabo Você quer piques? É um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos O mais dezoito Você gosta de ladrão Que faz gozo Chamar e bandido Cabo Você quer piques? Serenado Com essa seria Todo dia Tá na minha cabeça E no céu Conto as estrelas Lembro do beijo Gosto de pé ou abelha Tu e eu Fazendo besteira Na mó vai Longe de problema Sei que você Não é de brincadeira E no fundo Ama a putaria D.J. Adriano Azevedo Cala a boca Seu bosta E sinta a pancada Van Lembra Aí D.J. P.A. Com todo vapor Pra dar outro na mão por someone Baixe, baixe meu amor Baixe, 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 baixe meu amor Baixe, 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 baixe meu amor Você que é seguir são, pesam e estimiosos Que até chegam os conteúdos, mas hoje Chegou a sair de lotanto e faz gosto Se amar invadir no Cabo Você que é… Você quer, você quer, você quer, você quer Long, 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 my darling I'm hungry for your touch Alone, alone, time Você quer pix ou presente misterioso? Você quer, você quer, você quer